Agora há pouco nós falamos de dois menores que foram para o enfrentamento e levaram a pior. E eu vou de novo falar desse assunto, porque esse homem que está aparecendo na tela aí, ele também entendeu que poderia ir para o confronto e felizmente ele é quem levou a pior. Fica melhor. Dijon, eu vou precisar que você atualize ainda mais informações sobre esse homem que morreu após ir para o confronto e ele já fazia uso de tornozeleira e seria por um roubo de carro aqui em Cuiabá, é, Didio? Pop, se você parar a foto desse homem e buscar a qualificação e das passagens que ele tem, não tem um furto de galinha, não tem um roubo de galinha, não tem um desvio, não tem uma carga desviada, não há um tráfico de droga. 99,9% em sua totalidade ele é especialista em furto e roubo de veículos. E foi durante um roubo desse praticado em Cuiabá que no acompanhamento ele esboçou reação e intervenção do Estado foi necessária e quem vai explicar para a gente é o comandante da Força Tática em Barça Grande, que é o Major Roosevelt. Na tela. Pera um pouquinho, volta lá, já vou oportunizar o Major Roosevelt de falar. Ó, o Alexandre foi para o enfrentamento com a polícia. Eu não estou dizendo que em função de todos esses carros que ele roubou, ele tinha que ser executado. Ele é que entendeu que poderia atirar e matar um policial. Felizmente ele não conseguiu. Então, antes que alguém vai dizer, poxa, mas o que o rapaz fez? Repito, não é em função de todos esses carros, não, essa frota, essa concessionária que ele roubou aí nesses anos todos. É que ele foi para o enfrentamento e não pensa duas vezes em atirar na testa, no peito e matar um policial. Em 2019, o Alexandre, não o grande, esse, o Alexandre Oliveira, ele já tinha roubado o veículo. Aí, 2016, ó a quantidade de 2016 ali, um, dois, três, quatro. 2015, ó a quantidade, três carros. 2014, 2011, 2010, 2006, 2005, 2004 e 2003. Parou porque o Alexandre foi para o enfrentamento e levou a pior. Agora sim, play. O CIOSP irradiou na rede rádio que havia ocorrido um roubo de um veículo Citroën C3 em Cuiabá e esse veículo estaria atravessando a ponte Mário Andreasa, sentido Varca Grande. Diante das informações, a equipe de Força 90, patrulhamento tático, conseguiu interceptar o veículo na própria Mário Andreasa, próximo ao posto Papito e que de imediato começou o acompanhamento do veículo por várias ruas da região, culminando no bairro Jardim Imperial. O indivíduo, ele abandonou o veículo e começou uma fuga a pé, inclusive invadiu uma residência. E aí, os policiais militares, acompanhando o indivíduo nesta fuga a pé, adentrou também na residência. E o indivíduo, de forma sorrateira, atentou contra a vida dos policiais militares, apontando uma arma de fogo imediato. Diante da injusta agressão, os policiais militares efetuaram o disparo de arma de fogo para cessar a ação do indivíduo. O indivíduo foi baleado. Diante dos ferimentos, foi prestado o devido socorro ao indivíduo. Infelizmente, ele veio a óbito. Ressalto aí que o indivíduo, em checagem via Ciospe, foi constatado possuir mais de 20 passagens criminais. Pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, homicídio. Um indivíduo aí com extensa ficha criminal. Foi apreendido aí, que estava em posse do mesmo. Um revólver calibre 22. Major Roosevelt, muito obrigado de trazer atualizações aí sobre o Alexandre Oliveira.